Então vamos lá galera, vamos aprender a fazer parada de mão só com um braço. Faz tempo que você está me pedindo esse vídeo, faz um tempo já. Então vamos lá. Você vai ter que repetir os mesmos movimentos que eu estou fazendo aqui no vídeo, os mesmos. Travou, coloca os dedos de apoio, não precisa tirar o braço ainda, não tira o braço. Por que eu estou falando para não tirar o braço? Porque o seu corpo está aprendendo a fazer um novo movimento, ele não está acostumado. Aí você vai ter que acostumar, empurrou, travou com as costas, travou, não tira o braço, só coloca os dedos de apoio. Só coloca os dedos para você pegar resistência, pegar técnica, pegar equilíbrio. Com as pernas fechadas também é muito importante. Faça o mesmo movimento toda hora, até vocês ficarem cansados. Se quiser colocar o cronômetro lá, coloca um minuto, dois minutos, tudo depende de você. Importante galera, se você ainda não domina a parada de mão com os dois braços, Se você não tem equilíbrio nenhum com os dois braços, sai desse vídeo agora, por favor. Estou brincando galera. Mas é verdade, você vai ter que primeiro aprender a fazer parada de mão com os dois braços, para sim começar a treinar parada de mão com um braço só. Um pouquinho mais perto para vocês verem o movimento que eu faço com as costas, que eu empurro com as costas e com os ombros e aparece uma criança lá atrás no skate do nada. Do nada. Desculpa aí galera. Os mesmos movimentos. Não precisa tirar o braço ainda, não precisa tirar o braço. É só empurrar com as costas, empurrou, coloca os dedos. Isso aí, para você pegar resistência. Uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais importantes na parada de mão, é a resistência. Agora, em outro ângulo, para vocês perceberem melhor a técnica. Encaixou, coloca os braços, coloca os dedos, quer dizer, desculpa. Por que eu tirei o braço agora? Vocês vão perceber isso com o tempo também. Porque eu estou mais encaixado, estou com mais técnica, mais resistência, mais força. E o braço vai ficando cada vez mais leve. O outro braço, no braço de apoio, ele vai saindo sozinho. Você sozinho vai perceber que está com mais equilíbrio, mais técnica. E vai tirar ele sozinho. Sozinho ele vai saindo assim, vai ficando mais leve assim e você já sai. Entendeu? É muito simples, mas também é muito difícil. Mas tudo no começo é difícil, galera. As coisas boas são difíceis. Com as pernas fechadas, também é importante fazer. Por que? Para você ter mais linha e mais equilíbrio ainda. Assim você vai aprender mais rápido a fazer parada de mão só com um braço. Entendeu? Jogou, encaixou, coloca os dedos. Sem tirar a mão ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.